Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Turma, voltamos com mais um vídeo de item grátis e no vídeo de hoje, galerinha, a gente vai ensinar vocês como conseguir essa caneta super fofinha. A gente vai estar entrando nesse joguinho aqui, galerinha. É bem rápido de conseguir. Você pode estar entrando no seu servidor privado, gente, porque eu até aconselho, porque tá muito cheio serve. E aí, galerinha, você vai entrar e vai aparecer pra você esse GPS, essa setinha, indicando pra você entrar nesse portal. Você vai estar entrando nesse portal e ele vai estar te levando pra uma mansão. E aí, galerinha, assim que você chegar na mansão, anda um pouquinho por lá que vai aparecer pra você o emblema. Se não aparecer de cara, pra mim já apareceu logo, você pode estar andando, gente, aqui, dando uma andada pela mansão, pela casa, que vai aparecer pra você o emblema. Beleza? E é só isso mesmo, galerinha. Depois você pode estar saindo, indo lá no seu personalizar e, gente, vai estar em agasalho, tá? Não vai estar em acessório, nada disso. É agasalho. Entrou, vai em agasalho, que vai estar lá, gente, a sua caneta de flufu super bonitinha. O vídeo foi esse, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um comentário, que ajuda muito o seu like. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha.